Música Começamos mais uma transmissão com as principais notícias de hoje Estamos de luto e infelizmente um querido e talentoso ator acabou de ser encontrado sem vida Você vai conferir tudo agora e com todos os detalhes no nosso resumo de notícias Mas antes se possível peço seu gostei para ajudar no crescimento do canal Feito isso se você é novo inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos A nossa primeira notícia envolve o ator Marcos Oliveira, o eterno Beissola E primeiramente quero saber de vocês, lembram dele? Sim ou não? Opina nos comentários Marcos Oliveira, o ator eternizado pelo papel de Beissola no seriado A Grande Família Vive um momento de grande dificuldade pessoal Aos 68 anos de idade, ele foi surpreendido com uma ordem de despejo E tem apenas 14 dias para deixar sua residência Localizada no bairro Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro A situação que tem gerado preocupação entre os seus amigos e admiradores Reflete uma crise financeira que o ator enfrenta há meses E de acordo com informações informadas pelo portal do site Léo Dias Marcos Oliveira está há 4 meses sem conseguir pagar aluguel No valor de R$ 3.500 O que resultou na ordem de despejo Além disso, ele acumula outras despesas relacionadas a processos judiciais Agravando ainda mais a sua situação Até o momento, o ator não encontrou um novo local para se mudar O que torna o prazo de 14 dias ainda mais angustiante E após receber a notificação judicial na última sexta-feira Marcos usou suas redes sociais para expressar sua tristeza Mas também reafirmou sua paixão pela arte Que segundo ele é o que mantém de pé A pensar de toda dificuldade e tristeza A arte ainda é o que me salva Fotos de batidores Meu quinto filme esse ano Escreveu na web Marcos Oliveira, conhecido pelo seu papel incônico em A Grande Família Tem enfrentado dificuldades para se manter financeiramente Desde que o seriado chegou ao fim Seu trabalho mais recente na televisão foi uma participação em Poliana Moça Novela do SBT de 2022 Além disso, ele atuou no filme Vidas Periféricas E recentemente participou de uma ação beneficente no teatro Para arrecadar suprimentos para o retiro dos artistas A situação do ator tornou pública em várias ocasiões nos últimos anos Em apelos emocionados nas redes sociais Marcos revelou que está passando por graves dificuldades financeiras Chegando ao ponto de não ter dinheiro para se alimentar O nosso próximo comunicado envolve o ator Ari Fontoura E primeiramente quero saber de vocês De 0 a 10, qual nota você dá para ele? Opina nos comentários O ator veterano da TV Globo Ari Fontoura de 91 anos de idade Enfrentou rumores nas redes sociais Sobre um suposto romance Com um homem bem mais jovem Esses rumores surgiram Após a circulação de uma foto Na internet Em que ele aparecia Ao lado de um rapaz Essa pessoa foi Rapidamente identificada Como seu suposto namorado Ari Fontoura Ari Fontoura se pronunciou sobre o caso Esclarecendo que a história Não passa de uma baita mentira Em entrevista ao jornal O Globo O ator explicou que a foto foi tirada em um restaurante Onde o jovem se aproximou Para pedir uma foto Mencionando que sua mãe era uma grande fã do ator Ele ressaltou Que por ser uma figura pública É comum tirar fotos com admiradores E que não fazia ideia De quem seja o rapaz em questão Ari Fontoura destacou Que o encontro Não tinha qualquer Conotação romântica E que o episódio Reflete a maneira Como as redes sociais Podem distorcer Situações Segundo o ator Essa foto foi tirada Há cerca de quatro meses E ele não imaginava Que a imagem se tornaria Alvo de especulações infundadas E apensado desconforto causado pelos rumores O ator encarou a situação com bom humor Afirmando que o mundo está esquisito E cheio de ciladas E que não se pode controlar As pessoas O que dizem O que fazem Nas redes sociais A nossa última notícia É lamentável Estamos de luto Infelizmente Um querido ator Acabou de ser encontrado Sem vida O ator Julian Ortega Que participou Da primeira temporada É de elite Morreu agora pouco Aos 41 anos de idade Segundo o jornal espanhol Eu Mundo O ator foi encontrado Sem vida Na Espanha A informação da morte Foi anunciada Pelo Sindicado Espanhol Dos Artistas O ator Julian Ortega Morreu aos 41 anos Descanse em paz Nossos mais sinceras condolências A família E amigos do ator Publicou A Organização X Filho da atriz espanhola Glória Munóis Julian já começou Sua carreira Em séries Na televisão Nos anos 90 Ele participou De 20 séries E programas Como As Telefonistas Eu Plueblo E Cristo Rei Fique aqui Os Meus Sentimentos É isso aí Pessoal Ficamos por aqui Um grande beijo E obrigado Por fazer parte Da família Conexão TV Tchau 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 Obrigado.